e aí olha só galera tá vendo aquilo aqui fora então essas coisas aí galera eu não sei se eu sobrevivo porque esse cavalo aqui esqueleto aqui vamos matar meu deus não sei o que eu faço e aí galera do youtube eu já estarei trazendo para vocês galera mais um vídeo aqui do canal e hoje galera bom hoje de hoje é o até o limite na nossa série lá de minecraft caso a gente faz o ar das coisas crefts papel chegar além de dragon é que o limite do mar e galera eu tava chuvoso em quando a gente não mora olha que o que eu encontrei não liga muito para a música ou para falar dele que está aqui no meu quarto mas beleza olha aqui olha aqui e justo quando ele pegar um cavalo do esqueleto para cair um raio nele e aparecer essas coisas aqui ó eu vou ter que quebrar o vidro da casa só para acertar estão se brigando fizeram se brigarem agora se eu morrer até que é bom fazer se eles se brigarem entre si eles brigando entre si melhor para mim tá bom calma amei brother matei uhuhu tô feliz ela pega uma armadura pelo menos aí uma coisa boa pega uma uma armadura de um muita flecha coisa aqui pronto sou contra esposa e rapaziada do jogo já vai quebrar já tá aí é zoeira demais né cara eu vou ter um cavalo esqueleto é que a cavalo esqueleto esse daqui eu vou precisar de um laço né para pegar ele galera se você vai sair do whatsapp aqui me explique nos comentários como é que eu tiro isso não dá galera não tô conseguindo tirar isso aí beleza vamos galera no último vídeo a gente foi minerar mineramos alguns ferros foi bem coisa boa mas galera eu tô tentando fazer hoje eu quero achar diamante exatamente eu sei que não tá muito na hora pra gente a gente encontrar diamante pois e tal eu mais né nunca se cavalo aquele consegue tipo a potência máxima dele será que consegue com seu o o cavalo vai ficar aqui ó Tá dentro da casa Aqui, até a gente achar Uma coisa pra te aprender Vai ficar aqui dentro da casa, beleza? Fica aí Fica aí, nosso cavalo de estimação De cavalo de esqueleto Beleza, galera O que eu vou fazer? Eu vou Voltar lá pra... Pera aí, que que é isso aqui? Ai, meu Deus Que isso, cara? Cês viram isso? Alguma coisa que tá me dando blindness, cara Não consigo ver, cara Que estranho Alguma coisa que me dá blindness agora Eu tô com medo disso aqui Vou vazar Eu vou vazar, tá, pega Ai, eu vou vazar, cara Vou vazar daqui Ok Primeira coisa de tudo É achar uma lã, né? Pra gente fazer com a cama Que eu não tô mais aguentando já Vem cá Galera, eu sou quase ruim Falei galera Meu Deus, meu português tá ótimo, né? Tá bom Caralho A pessoa que se passa, caramba Peguei Três, né? É, Três, né? É bom Tô esquecendo que isso aqui no Life Fire, né? Então Cavalo ou Esqueleto? Eu tenho muito cavalo ou Esqueleto aqui Senão você sabe o quanto que tem aqui Mas beleza Ai, galera Tá um lag aqui no mundo Que eu não sei o que é, galera Não sei o que é Vou tentar corrigir esse lag Pera aí, ai Pera Deixa eu diminuir o check Vai que ajuda, velho Vai que ajuda, peraí Eu vou diminuir o check aqui Cadê o check? Diminui minha visão aqui Melhora Controle, excessividade Aqui Aqui São os textos de packs Entendeu? Que eu estalei Entendeu? Aqui são os textos de packs Que eu estalei, né, galera? Então E caí o resultado E caí o resultado pra vocês Tem a Shazan Testory Pack Testory Pack Robo Wars Adewon 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 Tem vários aqui, ó Não tem Que que é isso aqui? Minil World Testory Pack Ah, esse daqui é tipo Os quadros lá Testory Pack Mas beleza, galera Eu acredito que eu não sei Diminuir o chunk, né? Não sei, galera Vai ficar com esse lag Por enquanto Aqui, ó Não tá tanto lag Dá pra, tipo Mexer normal Agora Eu quero testar uma coisa Tá bom Ah, o diamante, né? É Sem o ferro aqui É difícil Peraí Pode pegar madeira já? Pode pegar madeira, né, galera? Porque é bom Não sei, por bom Eu não quero desperdício de nada Eu não quero desperdício Pegar madeira Então Vamos pegar madeira aqui, ó Desse tipo de madeira E vamos, né? Já fazer o negócio Eu sei que vocês acham que eu tô Tendo um demente Por que tá quebrando Tá aqui com a espada Mas com a espada Eu acho que é mais rápido, galera Com a espada A gente pega mais rápido Deixa quebrar um pouco mais rápido O cavalo ele me obedece, né? Ele não faz Quase não se mexe Isso é uma coisa boa Pra mim, né? Agora Peraí Ué Ah, tá Sai, cavalo Desculpa, cavalo Desculpa, cavalo Desculpa 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 aí, cavalo Beleza Aqui Aqui Beleza Agora eu vou dar um corte Galera, eu voltei E olha aqui Peraí Só mais prontinho, galera Deixa eu ativar aqui o microfone Aqui Beleza Então, galera Eu voltei Pra casa Porque eu já vi Que tava escurecendo já Então Nem Já Fudeu Os negócios lá Mas, galera Eu vou pegar esse carvão Que a gente pegou lá na mina Mas, vamos Cadê? Peraí Crafting Ahn Cadê? Aqui Aqui Olha essa câmera Mexer Porque eu tô pegando os itens Entendeu? É complicado Como a gente grava pela câmera do celular Vou ficar sem por cento Mas Assim, né? Nois Nois Tentão Tentão Tá bom Aqui Faz essa cama E eu faço Uma cama Normal Normalzinha Né? Pra Sem cor Agora Mais pra frente Eu quero ter uma casa de pedra Mais desistente Contra a bola de chufogo E aí, galera Eu vou dormir Eu sei que tamo olhando O que tá aqui dentro da casa Mas, né? Bom Então Olha aqui Então Galera Tá Peraí Oi, tudo bem? Morre aí, valeu? Quê? Ah, não Rotei Eu quebrei o vídeo sem querer, né, cara? Ai, ai, ai Tudo bem Eu não pretendo ficar Tipo, pra sempre Com aquela casa ali É o que parece Que isso, cara? Eu quero apertar dez vezes mais rápido Que isso, cara? Que isso? Sai de mim Ai de mim Ai Vai Não dá pra pedir É, cara Aranha Vem cá Vem cá Vai matar Essa filha da mãe Vai matar Essa filha da mãe Galera Vai dar ruim Vai dar ruim aqui Vai dar ruim Bom, galera Acredito que a gente não conseguiu A gente não conseguiu, né Completar nosso desafio Que era contra diamantes Porque eu tive muita coisa ainda pra fazer Mas pelo menos O teto da casa a gente termina, né? Tá aí uma coisa Teto a gente termina Teto pelo menos isso, né, cara? Não consegui um diamante Mas no próximo episódio Nós vamos caçar E vamos conseguir Pelo menos o teto da casa terminando Mas então, galera O vídeo vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Se gostou, deixa o like aqui embaixo Que é muito importante Pra ajudar o canal E é isso, galera Falou Beijos e até Até o próximo vídeo Fui!